Afinal, existe um tempo ideal de descanso para os músculos? Se eu treinar a perna hoje, quando eu estou pronta para repetir esse treino? É justamente sobre isso que eu vou falar nesse quarto vídeo da série Mulher Consciente, Corpo Sarapo. A série que fala não só de treino de musculação, mas também de mentalidade. Bom, no vídeo anterior que eu comecei falando sobre esse tema, se você não viu, recomendo que você assista, eu parei no passo número 4 para você encontrar a divisão de treino que é ideal para você, para o seu contexto atual. E agora a gente vai para o passo número 5, que é justamente entender essa questão de descanso para o músculo. Bom, você já sabe que não existe nada ideal. Até porque, se existisse um tempo de descanso que servisse para todo mundo, não iam ter várias opções de divisão de treino. Cada pessoa tem um tempo de recuperação exclusivo e isso se deve ao que a gente chama de princípio da individualidade biológica. Fora isso, músculos diferentes vão precisar de tempos de recuperação diferentes. De modo geral, os músculos precisam de 48 a 72 horas de descanso, sendo que músculos maiores podem precisar de ainda mais tempo de recuperação. Só que isso é muito relativo. E além de depender do volume e da intensidade do treino, depende também do seu biotipo, endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, da sua idade. Quanto mais velha a pessoa for, mais lenta vai sendo essa recuperação. Depende também da sua experiência de treino. Normalmente, quem está iniciando precisa de um tempo de recuperação maior. Depende também, e muito, da sua alimentação e do seu sono. E de como você lida com situações estressantes. I don't care! Ou seja, o treino, ele é só um dos fatores de sucesso para você alcançar o seu objetivo. Existem muitas variáveis. E tá vendo como é difícil te responder se a sua divisão de treino está certa ou está errada, se é boa ou não para você? Ninguém vai saber responder isso melhor do que você sabendo interpretar os sinais que o seu corpo te dá. Mas, nós finalmente chegamos no passo 6. E eu vou te falar de algumas possibilidades de divisão de treino. A primeira delas é o treino full body, ou treino de corpo inteiro. A ideia dessa divisão é você estimular o corpo inteiro numa única sessão de treino, que você repete normalmente três vezes por semana, em dias alternados. O objetivo é que, repetindo o mesmo treino três vezes por semana, você aprimore a execução dos exercícios e também o aprendizado motor. É uma série muito indicada para iniciantes. Uma segunda divisão possível é o treino AB. A superiores, B inferiores, ou vice-versa. Que é indicada normalmente para quem treina quatro vezes por semana. Essa divisão permite uma recuperação um pouco maior e também um trabalho mais específico, atingindo fibras musculares que uma divisão full body, de corpo inteiro, geralmente não consegue atingir. A terceira forma de dividir o seu treino é fazendo um treino ABC. Com certeza você já ouviu falar. E é muito interessante para quem treina cinco ou mais vezes por semana. Pessoas de diferentes níveis de treino podem ter ótimos benefícios treinando dessa forma. E a ideia é você fazer a série A na segunda, B na terça, C na quarta e assim sucessivamente. Um erro muito comum é a pessoa que treina cinco vezes por semana parar no treino B. E aí na segunda, ao invés de ela fazer o C, ela começa fazendo o A novamente. Se você não treina seis vezes por semana, se você não usa o final de semana para treinar, a sua próxima série vai ser a que você não fez na semana anterior. E o passo número sete é saber identificar quando o seu corpo está pronto ou não para repetir aquele treino. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre dor muscular. Eu até gravei com o Rafa Alundi, é um vídeo muito legal. Mas a dor muscular não é o único indicativo de que seu treino foi intenso. E é muito importante você saber diferenciar dor muscular de dor articular. Dor muscular é maravilhosa. Uma hora você aprende a gostar dessa dor. E até sente falta quando ela não aparece no dia seguinte ou nos dias seguintes do treino. Agora, dor articular no seu joelho, na sua coluna, tudo isso indica um problema. E muito provavelmente ou você está se exercitando de maneira errada ou o seu volume de treino está muito alto. É importante você observar também sua progressão no treino seguinte. Numa série ABC é muito fácil as pessoas pecarem pelo excesso também. Se você faz a sua série A na segunda e na quinta, você sempre tem que diminuir consideravelmente as cargas, não consegue fazer com o mesmo empenho, com a mesma performance. Isso é sinal de que você precisa aumentar o seu tempo de descanso ou dividir melhor a sua série. Por fim, mas não menos importante, o descanso inclui a recuperação mental. Se você está sempre cansada, desmotivada, principalmente do meio da semana para lá, isso indica que tem um cansaço acumulado aí. Que você precisa dividir melhor o seu treino e principalmente que você precisa dormir melhor, comer melhor, enfim, cuidar da sua saúde de forma geral. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe também o seu comentário dizendo o que você achou e compartilhe esse vídeo com as suas amigas para elas também entenderem que não existe uma divisão de treino ideal que funcione para todas as pessoas na face da Terra. E que é interessante você ir mudando de tempos em tempos a forma como você divide o seu treino. Lembrando que existem outras possibilidades, mas eu vou deixar para falar dessas outras possibilidades em outros vídeos. Tá bom? Beijo grande! Arrasa nos treinos! E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo. Tchau, tchau!